Olá pessoal, nesse domingo 5 de junho teve início o primeiro programa da fase das batalhas. Os candidatos selecionados nas audições às cegas se apresentam em trios cantando a mesma música em busca de apenas uma vaga para a próxima etapa que será o tirateima. Os técnicos têm a difícil missão de escolher uma voz apenas para continuar na competição. Nesse trio formado tivemos Esther Júlia Carvalho, Júlia Fogagnoli e Miguel Ruas que fazem parte do time Teló e deixaram os técnicos animados. Cantaram juntos um sucesso de Marília Mendonça, a música, sem sal, e ao final Teló fez breves comentários sobre a atuação dos meninos e escolheu Esther, goiana com 11 anos de idade para continuar na disputa. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no programa deste ano. Deixe seu like e compartilhe. Isso me ajuda bastante e faz o canal crescer mais. Vamos ouvir. Está me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem doce. E quem ouve palavra não ouve pensamento, está se mordendo por dentro, está se mordendo por dentro. Para a amarrada não apaga sentimento, está se mordendo por dentro, está se mordendo por dentro. Está se mordendo por dentro. Que eu escriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu escriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu escriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu escriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer 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 Eu já fiz oi te esquecer